Causas e canções pela TV Causas da Vida E antes da gente começar o nosso vídeo dessa semana a gente faz aqueles pedidos que a gente sempre faz sempre mas a gente tem mais um pedido para fazer para vocês Primeiramente, curtir aqui o nosso vídeo, dar aquele like comentar o vídeo, compartilhar com os amigos para que o algoritmo do YouTube entenda que os nossos vídeos têm relevância e espalhe o nosso conteúdo democrático contra todas as cercas e anti-hegemônico para mais e mais pessoas em todo o mundo os usuários desta plataforma Mas agora, o canal Causas da Vida tem uma novidade Você pode participar do clube de membros Nós temos três planos para você que são maravilhosos, vão ajudar muito aqui no crescimento da TV Causas da Vida Então, nós temos o plano Tucum, R$ 4,99 por mês que você vai ter selos de fidelidade ao lado do seu nome em comentários e no chat ao vivo Nós vamos também citar o nome dos membros que estão colaborando a prioridade de resposta nos comentários e uma coisa que é muito legal o acesso antecipado aos novos vídeos ou seja, você vai poder ver os vídeos que saem aqui na TV Causas da Vida não só o Causas e Canções como todos os demais vídeos daqui do canal antes de todo mundo Isso é muito bom Esse é o plano Tucum, R$ 4,99 por mês Tem o plano Araguaia, que é R$ 19,99 por mês que são todos os benefícios que eu falei antes mais um sorteio mensal de livros Todo mês vai ter um sorteio de livros muito legais para vocês E tem o plano Esperança, que é R$ 99,99 por mês R$ 99,99 por mês com todos os benefícios anteriores mas você ganhando todo mês um livro de uma lista exclusiva que a gente vai fazer para vocês Então, sejam membros da TV Causas da Vida para vocês aproveitarem muito, muito o nosso conteúdo inclusive com exclusividade Dessa vez, nós vamos falar de uma figura controversa polêmica, talentosa dona de um carisma único era só ele subir no palco que o público ficava hipnotizado A gente está falando de Wilson Simonal de Castro o eterno Simona A história dele é muito rica de detalhes então a gente vai se ater em alguns pontos da vida dele inclusive a grande polêmica que acabou com a sua carreira praticamente Vamos nos basear em três obras que retratam essa carreira maravilhosa O documentário Simonal, Ninguém Sabe o Duro que Dei dirigido pelo Cláudio Manuel o senhor caceta, né? Em parceria com Calvito Leal e Mikael Langer que são vários depoimentos de amigos pessoas que conviveram com Simonal pessoas que criticavam Simonal e meio que tenta limpar a barra do Simonal naquela polêmica da delação que ele teria ou não teria feito na época da ditadura militar Tem um livro, Nem Vem Que Não Tem, esse livro aqui inclusive tem esse da capa amarela e tem um da capa azul mas o conteúdo é o mesmo escrito pelo jornalista Ricardo Alexandre um especialista em música o cara sabe tudo de mil, sou legal a vida do Simonal desde a sua infância, desde seu nascimento, sua infância pobre o começo do sucesso, os touros no Brasil inteiro e a sua decadência esse livro aqui, depois daquele documentário que tenta inocentar o Simonal esse aqui bota uma pulga na cabeça do público Será que ele foi ou não foi delator? Deixa o público pensando um pouco nisso E tem também um filme de ficção chamado Simonal Que é de ficção, mas baseado na história real Dirigido pelo Leonardo Domingues Foi realizado em 2018 E o Fabrício Boliveira, esse ótimo ator Faz o Simonal de uma maneira tão boa Que a gente até esquece que ele nem se parece tanto com o Simonal fisicamente Mas os trejeitos, as expressões que ele usa durante o filme e tudo mais Faz com que a gente pense que é o Simonal ali, materializado É um filme muito bom, que já começa com uma cena de impacto Que seria a volta do Simonal para um grande palco Promovido pelo casal Abelardo e Laura Figueiredo Que eram promoters, agitadores culturais Mas quando abre a cortina e se revela o Simonal A vaia é estrepitosa No filme de 2018, o Simonal aparece sendo vaiado Mas segundo o livro do Ricardo Alexandre Esse evento aconteceu em outubro de 1975 Numa casa chamada Obeco em São Paulo E o Abelardo Figueiredo, ao lado da sua mulher Laura Queriam retomar a carreira do Simonal Fazendo até segredo sobre quem seria a grande atração daquela noite E quando o Simonal surgiu no palco Ninguém aplaudiu Muita gente se retirou Alguns chamavam ele de dedo duro Entre outras coisas Enfim, foi uma coisa triste Mas a gente vai explicar um pouquinho disso A gente vai falar aqui alguns detalhes da carreira dele Embora ele tenha feito sua carreira em São Paulo Radicou-se na cidade e morreu lá também O Simonal era carioca Nascido no dia 23 de fevereiro de 1938 Filho de mineiros A costureira e empregada doméstica Maria Silva Castro E o radiotécnico Lúcio Pereira de Castro Eles tinham se mudado para o Rio de Janeiro Se estabeleceram aqui na cidade do Rio de Janeiro E o nome dele, Simonal Que é um nome diferente Era uma homenagem ao médico que fez o parto Que foi um parto um pouco complicado Roberto Simonardi E o pai dele, o pai do Simonal Iria colocar o nome de Roberto Simonardi no filho Só que na hora do registro ele se atrapalhou E colocou o nome Wilson Simonal de Castro Um nome próprio que acabou virando um sobrenome O Wilson Simonal tinha um irmão Também cantor chamado José Roberto A mãe do Simonal trabalhou em várias casas De famílias ricas E tanto Simonal quanto seu irmão José Roberto Brincavam com os filhos dos patrões Mas ainda assim sofreu muito preconceito Porque valia aquele pensamento racista de antigamente Ele é quase da família Mas da porta da cozinha para dentro Inclusive aqui no livro Conta que o Simonal e José Roberto Conheceram tudo que o dinheiro podia comprar Os brinquedos mais caros As novidades da tecnologia As comidas mais saborosas As culturas mais variadas Mas nada disso eram deles E sim dos filhos dos patrões da dona Maria E a mãe deles sempre dizia Que eles não deveriam desejar O que não lhes pertenciam por direito Algumas crianças podiam ter coisas Que os dois irmãos Por serem negros e pobres Jamais poderiam ter E o Simonal disse No auge do sucesso Já bem famoso Criou-lo nascer rico Do México para baixa pretensão Quantas e quantas vezes me humilharam Sempre agir com resignação Minha mãe me recomendava isso O negro que quiser subir na vida no Brasil Tem que esquecer sua cor Embora eu diga Nem vem de rinço Que eu tenho orgulho da minha cor Sei que desde pequeno Fui condicionado a pensar Que uma loura de olhos azuis É a coisa mais linda do mundo E que um dia chuvoso É um dia negro Era assim que se via Dessa maneira E o Simonal Tinha uma revolta muito grande Dentro dele Por causa desse preconceito E dessa visão eurocêntrica Durante o período Que a mãe trabalhou Para a famosa crítica de teatro Bárbara Eleodora Aquela mesma Que pegava pesado Com as peças Com os atores Durante muitos anos Foi a crítica De teatro Do jornal O Globo O Simonal Ouvia muito música em inglês Ele ouvia músicas em inglês E imitava o som das palavras Em inglês Com a ajuda dos filhos Da Bárbara Eleodora Foi nessa casa Que Dona Maria A mãe de Simonal Trabalhou por mais tempo Inclusive E o Simonal Sempre cantava Músicas de cantores Como por exemplo O Pat Boone O grande cantor Country Americano E mesmo sem saber Falar inglês Ele pronunciava De maneira Perfeita Na verdade O Wilson Simonal Começou sua carreira Em 1960 Ele cantava Com o seu irmão Zé Roberto O Marcos Moran O Edson Bastos E o Zé Ari Num conjunto chamado The Dry Boys Essa história Inclusive é contada No filme Do Leonardo Domingues Porque eles Sempre cantavam Em clubes Em casa de gente rica E tudo mais Mas eles não podiam Mergulhar na piscina Porque ali Era só pra quem Tinha dinheiro Pra quem era rico E pra quem era branco Também Então eles Colocaram esse nome De The Dry Boys Quer dizer Os Garotos Secos E o Simonal Aliás Não se conformava Com isso E no filme Tem uma cena Na qual o Simonal Tira a blusa Fica de sunga E mergulha na piscina Mas aí O Carlos Imperial O famoso agitador cultural Produtor Compositor Ele achou Que o Simonal Era o que tinha Mais potencial ali Entre os rapazes Ele o considerava O Harry Belafonte Brasileiro Aquele grande cantor E ativista social Também O chamado Rei do Calipso E o Simonal Passou a trabalhar Com o Imperial Como secretário E depois Casou-se Com a Tereza Pugliese Que é a mãe De seus filhos Igualmente músicos E igualmente talentosos Wilson Simoninha E Max de Castro Com as bênçãos De Carlos Imperial E a produção dele também O Simonal Lançou seu primeiro compacto Em 1961 Que trazia um Tcha-tcha-tcha Chamado Terezinha Do lado ar E biquínis E borboletas Do lado B Depois disso Lançou seu primeiro LP Na Odeon No ano de 1963 Ele ficou nessa gravadora Até 1971 Cantando Mais boças novas Com interpretações Bem classudas O Simonal Inclusive Fez muito sucesso Com a música Balanço Zona Sul Do Tito Mad É uma música Que até hoje É regravada Por muita gente boa Mas pra mim A melhor versão É a do Simonal Ele gravou em dois ritmos Um no ritmo mais agitado Mais balançado E o outro No ritmo mais lento Mais suave E depois do sucesso Do Balanço Zona Sul O Simonal E a sua esposa Tereza Foram visitar Dona Maria Mãe de Simonal Durante o trabalho dela Ainda na casa Da Bárbara Eleodora E a visita Acabou virando Um show particular O Simonal Cantou na sala Ao som do piano Da família E aí A Dona Maria Resolveu voltar Pra cozinha E cuidar De seus afazeres Só que a Bárbara Chamou A Dona Maria E falou Olha A festa Não é por causa Do sucesso do Simonal Mas a festa É por sua causa Dona Maria Porque O Simonal Alugou uma casa Pra senhora No Estácio E veio convidá-la Pra se aposentar Sobre seus cuidados Ou seja Simonal Com o começo Do sucesso Pôde dar Uma vida digna Pra sua mãe E Dona Maria Nunca mais Trabalhou pra se sustentar Pulando um pouco Mais aqui A narrativa Em 1966 O Wilson Simonal Junto com o grupo Som 3 Capitaneado Pelo César Camargo Mariano Pelo jovem César Camargo Mariano E com a ajuda De gente como O Carlos Imperial Já citado E o maranhense Nonato Buzar Esse que foi um dos Grandes compositores Brasileiros Ele começa A dar forma A um estilo Que não chega a ser Um gênero musical É mais um modo De vida Que se refletiu Em música A pilantragem Que é uma mistura De samba Iê, iê, iê E soul O marco inicial Dessa nova fase Simonal Foi a música Mamãe Passou Açúcar em Mim Lançada naquele ano De 1966 Que fez um grande Que fez um grande sucesso E tem músicas ali Como Carango Como Nem Vem Que Não Tem Que a gente vai falar Dela mais tarde Recriações de músicas Famosas Músicas que estavam Em voga na época Mas nesse ritmo Que sempre tinha um piano Bem marcado Palmas Marcando o ritmo E o Simonal Começou a ficar com a fama De encantador De plateias Dado o domínio Que ele exercia Sobre o público Regendo ele Ao bel prazer Aliado a sua voz Incrível E seu carisma Inigualável E ele acabou Botando aí Na boca do povo Expressões como Ao ar e óleo Suave No champignon E sobretudo Vou deixar cair E no filme Simonal Tem uma cena Que ninguém sabe Se foi verdade Ou se foi ficção Que o Simonal Tá num teatro E ele começa A cantar Num teatro Record Teatro Paramount Na verdade Onde a Record Gravava seus programas musicais Ele começa a reger A plateia A plateia Começa a cantar Aí ele sai do palco Sai do teatro Vai pra uma birosca Do lado de fora Toma uma água mineral Depois volta Pro teatro E a plateia Continua cantando No ritmo Eu acho Essa cena Maravilhosa Tem a famosa história Do Maracanazin Em 1969 Onde o Simonal Iria abrir O show Do Sérgio Mendes Que era A atração Principal Daquele evento Que era na verdade Uma tour dê Do Sérgio Mendes Aqui no Brasil O Sérgio Mendes Que já tinha se estabelecido Nos Estados Unidos Ele estaria junto Com seu grupo Brasil 66 Então ele faria Então ele faria vários shows Pelo Brasil E o Ricardo Amaral O empresário Dono da boate Sucata Ele acabou Convencendo O Sérgio Mendes A fazer Esse show No Maracanazin E colocou o Simonal Para fazer O show De abertura Desse evento Só que O Simonal Estava morrendo De medo Afinal de contas Ele nunca tinha encarado Uma plateia Tão grande 30 mil pessoas Na plateia E assim O Simonal Mesmo com todo Nervosismo Dominou a plateia De uma tal maneira Que ele Na música Meu Limão Meu Limoeiro O Simonal Ele falava assim Agora só os da direita Agora só os da esquerda Agora só as mulheres Só os homens Só não sei o que Enfim Ele dominou a plateia De uma tal maneira Que ao final do show O público estava extasiado E o Sérgio Mendes Ficou como? Como é que iria Se apresentar depois? Depois O show do Sérgio Mendes Aconteceu Mas a plateia Pediu o Simonal Pediu o Simonal Pediu tanto o Simonal Que o show do Sérgio Mendes Ninguém se lembra mais Só se lembra do show Do Simonal Só que infelizmente O Simonal começou A ter alguns problemas Houve no ano de 1971 O fim da parceria Do Simonal Com o Som 3 Com o César Camargo Mariano O que numa apresentação No antigo programa Som Livre Exportação Passava na Rede Globo É um programa apresentado Pelo Ivan Lins Pela 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 Uma galera Daí do Movimento Artístico Universitário O Simonal resolveu se apresentar Com a banda Veneno Do Erlon Chaves Maestro Erlon Chaves Que aliás faleceu Logo depois Ao defender o Simonal Da acusação De dedo duro A gente vai falar Sobre isso mais tarde E o César Só soube Quando chegou Na concha acústica De Brasília O Simonal Reclamou Dos arranjos Do César E tudo mais O César Pegou as coisas dele Voltou para São Paulo E nunca mais tocou Com o Simonal E o Som 3 Acabou-se Além disso Simonal abriu Uma produtora Chamada Simonal Produções Artísticas Que começou a dar Muito prejuízo O Simonal Não sabia muito Administrar As suas finanças Segundo o Chico Anísio No documentário Ele deu um depoimento Os depoimentos mais fortes Do documentário Foram os do Chico Anísio Ele disse Que o negócio Simonal Era cantar Não era ser empresário E as despesas Estavam ficando maiores Que as receitas E aí aconteceu O famoso e nebuloso Caso do contador De Simonal Que acabou sendo acusado Desse desfalque Foi demitido E ameaçou processar O cantor E aí deu aquele caso Que até hoje Gera controvérsia E isso acabou colando No Simonal A fama de dedo duro Da repressão O Simonal Acabou pedindo Para alguns amigos Do DOPS Darem um susto No contador Mas eles acabaram Passando do povo Acabou dando Um problema Muito sério Porque não se pode esquecer Que naquela época Muita gente Estava sendo Torturada Presa Morta Nos porões Da ditadura E O Simonal Acabou Fazendo O que fez E pagou Um preço Muito caro Por isso Essa fama de delator Minou De maneira irreversível A carreira do Simonal Em 1972 Ele mudou-se de gravadora Foi da Odeon Para Philips Para tentar Um recomeço Artístico Ele lançou Um novo álbum Chamado Se Dependesse de Mim Com produção De Nelson Mota Ele gravou Mais dois discos Para Philips Depois se transferiu Para RCA Onde ele gravou Um álbum Chamado Ninguém Proíbe O Amor Ele está muito triste Na capa desse álbum Uma expressão Muito melancólica E na contracapa Um impacto Muito grande É o Simonal Numa arquibancada Vazia Sozinho Contrastando Com aqueles tempos De glória Do maracanãzinho Lotado Das casas cheias Das apresentações Nos programas De televisão Ele foi contratado Primeiro da TV Tupi E depois da TV Record Com programas Com muita audiência E dali pra gente O Simonal O Simonal O Simonal De vida Ele já estava O Simonal O cantor incrível Com os seus filhos Inclusive O veneno De Wilson Simonal Tem um outro livro Chamado Mas jamais Semana 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 que vem Vamos fazer o último programa Da temporada 2023 Este foi o Causas e Canções E eu sou o Guti Do maracanãzinho Do maracanãzinho Do maracanãzinho Do maracanãzinho Legenda Adriana Zanotto